E aí, como vocês puderam ver, tá rogando um torneiozinho aí. De PK, né, só valendo um Ranged, patrocinado pela gente mesmo, a gente se reuniu, cada um deu 5M e o vencedor vai levar a bolada toda, tá ligado? É, mano, tá rolando muita coisa engraçada, muita morte besta, tá ligado? E é assim, como funciona? Esse torneio, mano, vai ser só com R$7, pode usar Pre-99, pode usar Pre-95, Vengeance, Livro Sagrado, Flecha Pelona, Comida Pelona. O importante é matar, mano, e só vai valer quando a pessoa morrer e o nome cair na placa, né? Vai ter juízes também assistindo, no caso eu fui o juiz das 3 primeiras lutas. Falta a minha luta ainda, eu caí contra o tal de Viper Blue. Cara, é bom. Os que estão participando, os nomes são Kenkyo, Power Clean, Senhor Coelho, Runes 2019, TNT, Tatsu, Viper Blue e eu. São 8 participantes no total. Formaram 4 casas, né? 4 duplas. Dessas 4 casas, 3 casas já lutaram, já estão decididos os 3 primeiros vencedores. Falta eu lutar com o Viper Blue ainda. Espero não cair de primeira, porque é um oponente bom. E depois já vão tecnicamente, assim, pras finais. Ou quartas de finais, se eu não me engano. Porque vão sobrar ainda 4 duplas. Essas 4 duplas vão trocar, depois vai decidir a semifinal. Isso, é as quartas. Então, mano, o que eu mostrei ali é só um pouquinho do que rolou. Teve bastante luta. Teve bastante luta que foi mais de uma vez. Porque a pessoa teletransportou ou não conseguiu combar no momento certo. O que é esse maluco aqui? Um belo mago. Olha só. Então, velho, deixa o like aí, mano. Que tá bem da hora o vídeo. Tá muito engraçado. Esse torneio não vai definir, né, lógico, o melhor PK do BR. É a gente fez uma brincadeira entre nós mesmo. Pra decidir quem seria o melhor PK deste torneio, entendeu? Então, espero que vocês tenham curtido a ideia aí que partiu de mim mesmo. Pra dar uma animada, assim, no clã e etc. Falando nisso, quem não é... Quem tá sem clã, mano, e quiser entrar pro meu clã... Meu clã não, né? Do Ahmed. É o chefão aí do nosso clã. É um skiller foda pra caralho. Conhecido aí no Rune. Quem quiser entrar, não precisa ser PK, não precisa ser skiller. Pode ser até low level. A gente é uma família da hora aqui. Fortalece um ao outro. Mas não pode vir de má fé, né? Porque logo a gente saca e já campo na Wild. Quem quiser entrar, o nome é Vetus, beleza? Então já deixa o like aí. O próximo vídeo que eu lançar já vai ser as lutas da primeira fase. Beleza? E... Tamo junto. Tô ansioso.